Vamos falar agora sobre educação. Os cursos da FACELI, que é a Faculdade Municipal de Linhares, foram renovados. O repórter Will Souza tem os detalhes. É isso mesmo, uma boa notícia para o nosso município. A FACELI, Faculdade de Ensino Superior de Linhares, teve os seus três cursos reconhecidos pelo Conselho Estadual. É um pouco diferente do MEC, mas realmente é uma boa notícia para a gente. É por isso que eu vou conversar com o diretor acadêmico aqui da FACELI, o Rodrigo Kofler, que está comigo aqui, que vai dar mais informações. Explica um pouco. Parece que não é avaliado pelo MEC, né? Tem uma avaliação diferente? Isso. A FACELI, na realidade, ela é uma instituição vinculada ao Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação é que faz toda aquela avaliação que o MEC faz em outras instituições. muito embora a gente segue, né, o Conselho tem a tendência de seguir as regulamentações do MEC para fazer esse tipo de avaliação. São legislações federais, né, concomitantemente com as resoluções que o próprio Conselho edita. Bom, são critérios bem parecidos. E quais são esses cursos e quais foram as notas desses cursos? Olha, foi, passaram, né, pela renovação do reconhecimento dos cursos de Direito, de Administração e de Licenciatura em Pedagogia, né? Todos os três cursos foram muito bem avaliados, mantiveram nota superior a 4. Diferente das avaliações do MEC, que são notas inteiras, o Conselho, ele faz uma nota, de uma certa forma, quebrada. Então, todos eles tiveram nota superior a 4. Ou seja, os três cursos foram avaliados com a classificação bons, né, cursos bons. E com essas notas, o que foi interessante é que com essa avaliação, diferente das outras avaliações, as outras avaliações, essas avaliações foram feitas com prazo de validade de 3 anos. Essa agora não, essa agora nós fomos avaliados, aprovados os três cursos pelo prazo de 5 anos de validade. Bom, quem deve estar bem satisfeito é quem se inscreveu, né, e deve estar aqui, ó, já preocupado, né, se vai ou não vai passar no vestibular pra poder estudar aqui, né? Isso, agora nós estamos, encerraram dia 15, né, as inscrições, o vestibular, agora nós estamos no processo de conferência, de documentação, né, até a gente liberar o resultado preliminar, que depois abre o prazo pra recurso, e em breve nós já estaremos já divulgando o resultado final. Muito obrigado, Rodrigo. Tá aí as informações importantes pra nossa população e, em especial, né, pra esses alunos que se inscreveram agora no vestibular e que já vão começar agora, nesse primeiro semestre, a cursar um dos três cursos aqui da Faculdade de Faceli. Bom, só essas informações, eu devo ver com você aí no estúdio. Obrigado, Will, pelas informações, é isso aí, Educação Superior Pública, aqui em Linhares.